E aí, jovens, estamos de volta com mais um vídeo aqui de Star Wars Jedi Survival, fazendo a exploração de mais uma área daqui da lua despedaçada, meus queridos, isso mesmo. Tá mostrando pra vocês aí como tá pegando 100% os colecionáveis de mais uma área daqui da lua despedaçada. E já peço a você, meu amigo, minha amiga que ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de apertar o botãozinho vermelho do inscreva-se aqui embaixo. Não esquece de deixar aquele like aí no vídeo e compartilhar ele com todos os seus amigos, pois o like, a inscrição e o compartilhamento de vocês é muito importante pro nosso trabalho, é muito importante para o nosso crescimento. Assim como importantíssimo é o teu comentário, já manda aqui na parte de baixo se o vídeo lhes ajudou, assim como suas dúvidas e sugestões. Certo família, lembrando que o tempo de cada item vai tá na descrição do vídeo, então já fica ligeiro pra não tá perdendo nada. E vamos que vamos pra exploração de mais uma área daqui da lua despedaçada. Vamos sair deste ponto. Vou pegar a tirolesa aqui de volta. Essa aqui vem até o fundo. Aqui teremos um eco da força. Temos aí fantasmas na máquina. Aqui nesse mesmo local. Só a gente subir aqui, ó. Pula pra cá, pro outro lado, na parte de cima. E temos aí um tesouro. Vamos levar esse disco de dados pra Z. Vamos sair daqui deste ponto. Vem pra cá. Vamos correndo até o fundo. Aqui assim. Atravessa aqui. E temos aí um baú. E nós pegamos pulso terrestre. Agora vamos sair daqui deste local. Vamos voltar aqui. Vamos correr pra cá novamente. Vem aqui, ó. Tem essa parte na lateral que a gente vai pegar. Cara, olha que bugue. Nossa, mano. Vem pra cá. Vamos descendo aqui. Agora vamos pegar esse painel. E pega essa tirolesa aqui, família. Aqui. Nossa, mano. Aqui. A gente vai vir pra cá direto. Sobe ali. Pega essa tirolesa. Não dá pra cansar dessas coisas. Não dá pra cansar dessas coisas. Pegamos aqui. Pegamos aqui estimulantes máximos. Agora a gente vai retornar pra cá. Nessa parte. Faz o caminho lá de volta, né. E vamos subir. Pega pra direita. E pula pra cá, pra frente, ó. E aqui. Vamos pegar mais um tesouro. Que assim pode descriptografar isso pra gente. Aqui no mesmo local. A gente vai olhar pra cá. Vai pedir pro BD escanear. E temos aí droide operário. Saindo daqui. Vem pra cá. Pula pra cá, pro outro lado. E pegamos aqui uma essência. Temos aí a essência da força obtida. Ainda daqui agora. Vamos descer. Aqui vai estar cheio de monstros, tá. Depois de derrotar os monstros. Vem pra cá. Temos aqui mais outro tesouro. Vamos sair daqui de onde nós estamos. Sobre aqui. Retornamos. Pega pra direita. Atravessou aqui na tirolesa. Vem pra cá. E vamos atravessar aqui a caminhada. Vem aqui. Vamos ter um tesouro. Belo achado. Vamos levar isso pra si. Agora daqui assim, ó. Vamos subindo. Vamos subindo. Pra cá. Não esquece que aqui vai estar cheio de inimigos, tá. Mas só que o mais importante que a gente quer é finalizar esse droidezinho aqui, ó. Pegamos aí o tesouro. Esse mesmo local. Vamos pedir pro BD entrar cá, junto com a gente, aqui pra trás e escanear, ó. Temos aí banco de dados, parede destruída. E com isso concluímos a exploração de mais uma área daqui da lua despedaçada, meu povo. É isso daí. Peço novamente seu like, sua inscrição e o seu compartilhamento. Assim como também teu comentário. Manda aí se o vídeo lhes ajudou. Assim como suas dúvidas e sugestões, queridos. Pois o like, a inscrição e o compartilhamento de vocês ajuda demais no nosso trabalho. Ajuda demais no nosso crescimento. E o comentário ajuda a gente no feedback pra gente estar melhorando nossos vídeos aí a cada dia. Certinho? Se gostou do nosso trabalho e quiser mandar aí um apoio pra gente, quiser dar aquela moral. Manda aí um pix de qualquer valor pro nosso QR Code. Tá aqui no cantinho da tela, assim como tem link também do LivePix na descrição do vídeo. Certo? Lembrando que eu vou estar disponibilizando pra vocês aqui no final desse vídeo uma playlist com todas as nossas dicas e explorações daqui de Star Wars Jedi Survival. Então já clica na playlist pra ficar por dentro de todos os vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Tamo junto que é nóis. Tchau.